Ainda em Governador Valadares, dois carros produtos de furtos foram recuperados. Os veículos foram recolhidos durante uma ação policial no bairro Palmeiras. É, o Lucas Alves está chegando com detalhe. Recentemente teve um veículo que era clonado, apreendido aqui no bairro Lagoa Santo. Recentemente teve outro apreendido no bairro Esperança. E aí a polícia está em cima, né Lucas? Isso mesmo, Nica. A polícia está em cima e esses carros foram encontrados na rua Viela Sanitária. No bairro Palmeiras. A polícia com certeza sabia informações, o faro policial, né? Encontraram esses dois veículos. Eles fizeram a pesquisa da placa no sistema e descobriram que era produto de furto, Nico. Por isso que a polícia apreendeu e executou o processo de apreensão desses veículos que foram encontrados na madrugada de ontem no bairro. Ainda de acordo com os militares, eles receberam também denúncia de populares que os veículos estavam sendo usados por integrantes de uma gangue do local. Os automóveis foram removidos, Nico, apreendidos e removidos ao pátio credenciado e serão devolvidos para as vítimas. Mais uma ação aí efetiva da polícia militar. Volto com você. É, sem produto de furto, está tudo errado, né? Está tudo errado. É. Pelo trabalho aí. Obrigado, viu Lucas? Obrigada. Então, continuem.